Você está sendo vigiado. O governo tem um sistema secreto, uma máquina, que espiona você todas as horas do dia. Ela vê tudo. Crimes violentos envolvendo gente comum, gente como você. Crimes que o governo considera irrelevantes. Eles não agiriam, então eu decidi agir. Eu fui embora, meu amor chorou. Com a habilidade para intervir. Eu fui embora, meu amor chorou. Caçados pelas autoridades, trabalhamos em segredo. Eu fui embora, meu amor chorou. Você nunca vai nos encontrar. Mas vítima ou criminoso, se o seu número aparecer, nós achamos você. Vou voltar. Eu vou voltar. Eu fui embora. Eu fui embora. A CIDADE NO BRASIL